Poucas mensagens e muita dor de cabeça Criminosos que se passaram pela filha desta mulher Que prefere não se identificar Conseguiram em minutos o dinheiro guardado por um mês inteiro Eu sou costureira, estava costurando o meu ateliê ali no fundo E a menina mandou o whatsapp como se fosse minha filha Com a imagem dela no whatsapp E o dedo dela era 34, foi o que eu olhei na hora Aí me deu bom dia, bom dia mãe, tudo bem? E eu, bom dia, tudo bem? Como você tá? E o teuzinho? Ela, tudo bem, graças a Deus E aí foi aonde que ela me falou que precisava de um favor Eu falei, qual? Aí ela tá precisando de um dinheiro, dois mil e seiscentos Eu falei, não tem tudo isso E aí ela falou que precisava de dois mil, que era urgente Que eu tinha que passar pra uma outra pessoa Porque ela já tinha feito muita transação no dia E não conseguia mais fazer E eu fiz, pensando que era minha filha Aí meia hora depois Na hora que eu fui mandar o comprovante Do Pix, eu mandei pro perfil verdadeiro da minha filha E pro perfil que eu tava conversando Aí quando caiu no perfil da minha filha Ela falou, mãe, o que é isso? Aí eu falei, o dinheiro que você pediu? Ela falou, não, eu não pedi dinheiro não Aí eu percebi Que eu tinha acabado de cair no golpe Não foi a primeira vez que estelionatários entraram em contato com ela Que das outras vezes Manteve a calma para evitar o golpe Mas desta vez, uma distração levou os dois mil reais que estavam guardados Para pagar as contas da família Dessa vez foi no momento mais de distração minha E foi pelo WhatsApp Que das outras vezes foi ligação E aí apareceu a imagem da minha filha, né? No perfil E eu peguei e fiz a transferência Pensando que era minha filha E das outras vezes foi por ligação Me chamando de mãe também Só falando que eu tava com filha minha sequestrada Mas aí eu tive calma Por incrível que pareça Tive calma de desligar e ligar para minhas filhas E dessa vez eu caí na maior simplicidade Mensagens que parecem simpáticas Mas disfarçam um golpe O criminoso se apresenta como pai, mãe, filho, filha E logo em seguida pede dinheiro Que geralmente deve ser transferido para a conta de uma outra pessoa Isso tudo pode parecer um golpe até simples Mas que faz muitas vítimas Só em Minas Gerais no ano passado Foram mais de 130 mil registros de estelionato 25 mil casos a mais do que registrado no ano anterior Aqui em Uberlândia No ano passado foram 6 mil casos de estelionato registrados aqui na cidade E em 2023 o cenário pode até piorar Já que só em janeiro foram 519 casos registrados aqui na cidade Os números são do Observatório de Segurança Pública Da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais O delegado-chefe da Polícia Civil em Uberlândia Explica que em casos de estelionato A vítima precisa registrar o boletim de ocorrência o mais rápido possível Para que o crime e os responsáveis sejam investigados Especificamente aqui em Uberlândia Nós temos no Center Shopping No segundo piso do Center Shopping Do horário das 10 às 18 horas Uma equipe nossa treinada, qualificada Exatamente para atender esse tipo de ocorrência A pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de prisão Que em casos de golpes praticados pelo celular Podem aumentar para até 8 anos É uma investigação extremamente complexa Veja bem, uma pessoa com um chip 31 Belo Horizonte Ela pode estar em Recife E aplicar um golpe aqui em Uberlândia 34 Transferindo dinheiro para uma conta dela Num banco lá em Manaus Como que nós vamos investigar isso? Apenas com o apoio das polícias civis Das outras unidades federativas Desconfiar sempre Esta é a principal orientação Para evitar este tipo de golpe A primeira coisa que a pessoa tem que fazer É imediatamente trocar todas as suas senhas Primeiro passo, trocar todas as suas senhas Segundo passo, procurar a polícia Registrar um boletim de ocorrência a respeito disso Juntando, dando print, né? Nas principais telas Nas principais conversas que teve com o contraventor Enquanto a gente conversava Eu fiquei... Deu aquela sensação Eu não sei se... Deu aquela sensação de medo Ainda falei com a suposta filha, né? Filha, eu estou com medo É todo o dinheiro que eu tenho É o dinheiro que eu pagar Minha conta do mês Minhas contas do mês Meu IPVA do carro E a pessoa respondeu Confia, mãe E outra coisa que eu vacilei muito Que a minha filha sempre conversa comigo por áudio E dessa vez era tudo por escrita E mesmo assim Foi realmente um momento Então, o meu intuito de estar dando essa entrevista É de alertar outras pessoas Que a gente tem que sempre ficar atento Qualquer motivo diferente A gente tem que ficar atento E pensar antes Analisar, ligar pra pessoa Mas foi realmente um momento assim Que o bandido do outro lado Me pegou totalmente desprevenido